Oi gente! Oi! 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 Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo que eu contei a minha história, como foi meu primeiro beijo Então hoje estou aqui pra contar pra vocês como foi o primeiro dia que eu senti que iria trabalhar no FBI Por qual? Por qual é isso? Porque minha gente, eu fiz uma coisa Eu tava me sentindo agente buff de bônus Porque, meu Deus, eu estava concentrada na missão de achar o menino que eu tinha ficado no carnaval Me diz como é isso? Tipo, 300 mil pessoas na ladeira de Olinda, fiquei com um garoto, queria saber quem era Consegui? Consegui Tirei esse negócio da cabeça, não tá dando muito certo não, né? Tava uma coisa meio bizarra Estava eu lá de boa, segurando 300 joelas Vou começar do início, né? Eu fui com meu pai pro carnaval de Olinda Se você não conhece, você está perdendo muito da sua vidinha E daí eu tava meu pai, minha madrasta, o primo dele e a mulher do primo dele E eu de vela Imagina adolescente no meio de gente idosa Tá bom, não era tão idosa assim Imagina adolescente no meio de tanta gente adulta E todo mundo de casal e olá Segurando uma vela do tamanho do mundo Aí o que foi que eu fiz? Nada, eu não fiz nada Eu fiquei lá mexendo no celular, jogando Porque era o que tinha Tava eu lá jogando Fruit Ninja Porque eu me lembro até hoje E tinha um menino sentado em cima do muro Porque é pra você já perceber que o menino trombadinha que era Tava sentado em cima do muro Doeira, não era trombadinha não Enfim, aí a gente foi, eu comecei a conversar Ele me chamou de loser, de perdedora Porque só fazia perder A pessoa é tão útil, não consegue nem cortar umas frutas num jogo Então por aí você já vê a decadência da criança aqui E daí papo vai, papo vem Aí ele desceu do muro Ficou falando comigo e a gente conversando E daí meu pai foi no banheiro E eu tava morrendo de vergonha Porque eu já tinha ficado com alguém na vida Mas acho que eu já tinha esquecido Porque como agora eu voltei a ser bevê, né Tanto tempo que eu não beço Que meu Deus Enfim Aí eu fui e fiquei com o garoto Porque Por que não é que ser rata? Porque arrumou o clima Eu fiquei com o menino Aí papo vai, papo vem Estava conversando E ele me disse o nome dele Me disse o nome dele Não me disse o sobrenome E me disse onde ele morava Eu não lembro se ele falou do colégio Falou do colégio Falou, falou, falou Então eram essas três informações que eu tinha O nome, sem o sobrenome Onde ele morava E o colégio do garoto A partir daí, querida Buf! Três espanhas demais Entrou aqui, encarnou Entendeu? Aí beleza Eu fui e fiquei com o garoto Cheguei em casa Fiquei com ele na cabeça Ai, lindinho, fofo Maior amor Vou pesquisar pra ver quem é Até aquele dia no coração Eu tava apaixonada já Porque é assim, né? Aí foi, beleza Entrei na internet Decidida a encontrar um menino Cheguei lá no carnaval Usou ele direto na internet Fui lá e pesquisei O colégio do garoto Pra minha surpresa Eu tinha três colégios Só lá em Pernambuco Aí beleza Eu fui e tinha um Mano, eu não lembro Onde o menino mora hoje Mas era com C Sei lá, calheiro Corneiro Mano, não lembro Candeias Isso, Candeias Tinha em Olinda E tinha em outro lugar Não vou dizer o nome do menino Nem o colégio Tá, o colégio vai Souza Leão Já sabia do colégio Então fui lá na página do colégio Olha o nível Fui na página do colégio Comecei lá a pesquisar As pessoas que tinham curtido Fui nas três Eu acho Que eu não sabia qual desses Ele estudava Então eu fui lá e pesquisei Pesquisei o nome do menino Sendo que a letra Porque assim, né A pessoa já escolhe O nome diferente E bota com duas letras Tipo Letícia com dois T Não, não estou dizendo Que é feio Eu estou dizendo Que o nome do menino É estranho E bota ainda duas letras Pra facilitar aqui A vida do FBI, né Daí lá vai eu Pesquisei e não achei Fui adicionando todo mundo Pra ver quem me aceitasse Primeiro perguntava Aí fui mandando um convite Até que uma pessoa me aceitou Aí fui lá e perguntei Tu conhece alguém Que tem esse nome Mais ou menos assim Aí a menina Não, não conheço não Aí beleza Aí o segundo Eu fui lá e perguntei Aí foi o menino Responder Não, eu não conheço Mas eu vou perguntar Pra minha amiga Que estuda no Dicandês E vou ver se ela conhece Beleza? Eu muito feliz Estava lá esperando Mandou 15 minutos O menino responde É esse? E me manda O Facebook do indivíduo Eu cliquei Quando eu cliquei É esse Levanta um pouquinho Veja a foto de capa O menino estava Beijando Uma menina Na capa Lá vai eu Clicar a foto E ver O texto do mundo Dois dias atrás Então o menino Cifrou a menina comigo Amiga Desculpa Eu não sabia Se eu soubesse Eu não tinha ficado Sério Ele era um ridículo Quem me garante Que ele fez isso Com a menina E não faria isso comigo Então eu já fui lá Não é um príncipe Sorei Não sorei Porque pelo amor de Deus Fazer papel de ridículo A menos Bem menos Aí beleza Sobre que o meu namorado Ainda mandei uma solicitação Para ele ver Que eu vi que ele namorava Não para dar em cima dele Porque eu não sou uma galinha Entendeu? Eu não sou Dessas garotas Não sou o Puciani Aí eu fui lá Vi Que ele estava na manda Mandei solicitação Só para ele ver Que eu vi que ele tinha sido cachorro Aí não deu meia hora O que? Mensagem do menino Me desculpa Que eu não lhe contei Foi porque você não perguntou Que? Tu tá no canal Tu daí em cima da menina Eu ia saber Eu tenho agora Me chamo muito em lá Para saber que o menino Tinha namorado Ou então perguntar Nossa, tu namora Se o menino tá dando em cima de mim Creio eu Na minha cabeça de ingênua Que ele não namora Enfim Essa história linda Foi só para contar Que eu Quando eu quero uma coisa Eu vou lá E busco Gente, eu me senti tão Delegar De Lô Sabe? Da novela Lá Salve Jorge E na Traz do Negócio Só que na verdade Nem foi tão difícil Assim, né? Mas É isso Vamos dar um nome Para essa série Que eu vou contar Para vocês Todos os bafes As coisas que já Aconteceram na minha vida Já tem até o próximo capítulo Que foi quando Eu fui num programa de TV Fui gravar um programa de TV Lá em Recife mesmo E me decepcionei Como funciona um programa Minha gente É nada do que a gente vê na televisão Eles mandam bater palma E tipo